Ellen, a programação da festa começa no dia 6 de agosto, dia do Padroeiro São Salvador, com o show da cantora católica Adriana, a partir das 9 da noite, aqui na Praça Quatro Jornadas. No dia 7, também a partir das 9 da noite, será a vez da cantora campista Esther Freitas. Já no dia 8, sobe ao palco a Niara Rangel, a policial militar que fez sucesso nas redes sociais após um vídeo divulgado na internet. A programação do canteiro da Catedral começa já no dia 31, com a apresentação do cantor de samba Ed Ebano, a banda católica Filhos do Céu no dia 1º, no dia 2 o cantor Sandro Bale, no dia 3 a banda Pequeninos, no dia 4 tem Padre Max e no dia 5 Nelinho, no dia 6 a banda Só Por Ti Jesus. Todos os shows acontecem após as missas na Catedral.